Conectado aqui no RMAN target, tem um comando aqui que a gente faz o show all, onde a gente verifica quais são as configurações que estão no nosso control file, que estão pré-configuradas para a gente fazer o backup desse banco. Então tem alguns pontos importantes. Primeiro, eu gosto sempre de habilitar o backup optimization. É bom habilitar ele, por quê? Se você já tiver um arquivo que já foi feito backup, ele não vai fazer o backup de novo. Então o optimization faz exatamente isso, evitar que você faça backup novamente de um arquivo. Então backup optimization igual a 1 é uma boa prática. Configure control file auto backup igual a 1. Esse cara é muito importante, por quê? Toda vez que eu iniciar um backup, ele vai fazer um backup automático do control file e do spfile. Então essa parte de configure control file auto backup é muito importante que ele esteja ativado. Por quê? Para você ter um backup completo, você vai ter que ter o backup do spfile, o backup do control file, o backup dos archive logs e o backup do seu data file. Com esse control file auto backup, você garante o backup do spfile e do control file também. Então pessoal, basicamente essa é a configuração que eu queria mostrar aqui para vocês.